Olá meu doutor e minha doutora, informação muito importante para você. Amanhã o governo irá apresentar o aplicativo para cadastramento, mas lembrando, não é necessário você do Bolsa Família, nem você que é informal, que está no Cade Único, nem você que é MEI e nem você que contribui com o INSS, não precisam se cadastrar. Na terça-feira o cadastramento vai ser realizado, a partir de terça-feira, somente para os informais que não estão em nenhuma dessas bases de dados. Mas eu queria falar com você aqui rapidamente, para que você, orientando você a não precisar ir na lotérica ou caixa econômica, mas antes, bem rapidão doutor, não esqueça, já deixe o seu like aí nesse vídeo para ajudar ele a subir na internet, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com quem você puder e não esqueça, deixe um comentário para ajudar na propagação desse vídeo. Então, lembrando, você não vai precisar ir para a Caixa Econômica, nenhuma agência, tudo vai ser feito de maneira online, isso mesmo. Então, você vai baixar o aplicativo da Caixa Econômica, consultar a sua conta ou, você por exemplo, que é do Bolsa Família e recebe pelo cartão da Poupança Fácil, por exemplo, vou deixar para você aqui um número da Caixa Econômica que você pode ligar e saber o seu saldo sem precisar sair de casa. Então, o que você faz? Você consulta o seu saldo antes de receber o valor, por exemplo, consulta o saldo amanhã, na segunda-feira, acho que você deve estar vendo o vídeo na segunda-feira, no caso seria hoje para você. Então, consulte o seu saldo. Quando cai o dinheiro para as pessoas que são do Bolsa Família, que é primeiro, logo, que vão ser do primeiro dia a dez, a previsão, aí você dá uma ligada lá e já consulta o seu saldo, é tudo de maneira eletrônica, você liga, você vai discar a sua agência, você vai discar o número da sua conta e sua senha. Não se preocupe que tudo isso é o número da Caixa Econômica, não é nada de fraude, eu uso continuamente para não precisar saber saldo em lotérica ou saber saldo em agência da Caixa Econômica, certo? Então, para qual número você vai ligar? Você que tem conta na Caixa Econômica, não precisa sair de casa. Ligue antes para saber o seu saldo e anote, depois você liga de novo para saber, isso já caiu o dinheiro, aí anota para saber se mudou o seu extrato bancário. Então, anote aí, você vai ligar para o número 30 04 11 05. 30 04 11 05. Você liga nesse número, aí a atendente é eletrônica, ela vai pedir o número da sua agência, você vai apertar a opção para consultar o saldo da conta e aí lá você, por exemplo, já bota a sua agência, sua conta, em seguida a sua senha de 4 números e pronto, você acessa o seu saldo normalmente. Eu faço isso sempre, sempre a sair de casa. A outra forma é pelo aplicativo, você que tem o aplicativo da Caixa Econômica, você vai lá e consulta o seu saldo também normalmente, ok? Valeu, espero que tenha ajudado, não esqueça de deixar o seu like. Valeu, meu doutor e minha doutora, um grande abraço para você! Valeu, meu doutor e minha doutora, um grande abraço para você!